Se tu pode chorar e forar, pois tu nunca terás a foto da minha unha Aquele que rima te tira, te zoa, termina e os mano grita A última gota no choro do cereal, pire cortando cebola Pedro Kuali Vem de signar, você deve ter perdido os seus signos Vem aqui pra te deixar com os signos Cada um que me abelou, quem é ficar? Sabe, mano, viga, fogo signar, levando uma vida digna Mas a gente me dá a dica, eu também vou falar pro cadar Antes de entrar em casa, vindo a louca, vindo a curta Para que eu te bota, vai limpar, com ninguém seguindo No mundo que nem cante, vai limpar, com ninguém te caminando E diferente, caminhando com a gente, cara a cara Comiça, aquilo que pega, não, 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 não Quilo que me fere, nem do cara, eu comparte o moral Passando o canal do piluquilo, que se fala, é importante para a nossa Eu gosto de foda, eu falo até com o rato, eu gosto que eu bato, bora Eu sou de cara, eu faço um banho, beijo na bacara, cara E chato, eu compunicado, muito complicado para a nossa Quero conto, que eu botei vindo adulSwad acho que não Eu gosto de진짜 Que eu botei de fazer um carro Procura de nada Ora aí Se o capi ball circula balou Ora aí Se o capi ball circula balou Maninho do parque É rec begins Retroz unidade Repertimos toda a noite O cara que cê faz de contar Porque quando eu me vei aprontar Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me conta Peço sua permissão pra rasgar toda essa Cê confirma, logo de prima, gente é possível Então, acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma vez e nada mais, baby Só aceito o que é com você Música A gente se entende bem Eu quero ver uma roubada decisions Onde? Coffee à SpIANCE Coffee Coffee à SpIANCE Coffee à SpIANCE Defense Agora Oh my god